Eu tô jogando mais Free Fire, tô jogando mais salas personalizadas X-Train, o 4 e 4 Cup, eu tenho Cup 3, mas eu tenho Cup 3 Cup, eu tenho Cup 3 Cup 3 Você vai do que? O que? O que é que a gente vai contratar? Ah, tipo, vamos lá pegar a jogada de volta Vai recontratar Tá ligado Não, cê louco, preciso sentar esse cara aí, um bichão só come Meu Deus Só a brusa, só a brusa Quint, vocês devem ser fã, né? É blusa mesmo, não se fala, né? É blusa Só blusa, só blusa Opa, 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 opa Tem como furtar não? Tem como furtar e de fato não Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Pode tirar um x1zinho Quer ir? A 9, você quer ir? Mano, acho que minha última também Vou sair já, sem bateria Cadê as balas do Rex? O Neal Que bala, tio? Dá MC6, você quer MC6? Não, achei aqui, achei aqui Mas quiser comer melhor Mas quiser comer melhor Tem que ter um 13 Tem um Não Eu tenho um 15, oh, é 13, mas Eu tenho um 13 e meio Esse ano eu faço 14 Caralho, tá véi, hein? Tô véi Véi Já tô sentindo as costas doendo Então, imagina se eu tivesse com um jacuzinho Então, imagina se eu tivesse com um jacuzinho Não Ah, eu preciso comprar um f*** de uma manchinha, véi Tô com um jacuzinho 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 Tem MP40 aqui, ó, quem quiser Tem MP40 aqui, ó Tem, eu quero, eu quero Tem pegar primeiro, pai Tem pegar primeiro Não Não, pega Eu vou comprar uma Thompson aqui na máquina Tem dinheiro Tem Eu quero dinheiro, preciso de uma mochila Tem mochila ou uma aqui só? Não Pega esse P40 aqui, ó Eu acabei de tomar um pêreo Marca um Quem tirou? Não Usar aqui dentro Ah Ah Mano, tô de alto Não, mano De alto não Dá Oh, mas tem 2x aqui, ó Tem 2x aqui, ó Mochila aí pra mim Uhum Volta Volta azar Obrigado Não, obrigado, tá bom Não, obrigado, tá bom Não, obrigado, tá bom Subir aqui na casa, aqui Olha, vai sempre caio Deixa eu ver, me dá uma boca aí Tem mochila 2 aqui Vou pegar o que Vou pegar o já Vou pegar o que? Deixa eu ver Não quero sim Olha Milton, uma droga Deixa eu ver se tem essa Bora, bora, bora Quem tiver com o celular na mão é feio Durex chega e ficou feliz Eita Tô atirando por causa de... pra liberar a bala Não, pra liberar a bala Eu não vou desfeitiçar 30 pila 30 negócios só pra pegar um inalador E não consigo pegar de novo Sim, mãe Pô, sabia não Eu quero Pô, tio Vai pra outro Para de trollar eu Para Vamo pegar a tirolesão Vai matar Vai matar Ui Que isso azar Vai matar Vai matar Vai matar Mano Durex 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 Nil, quer dizer Nil Nil Você tá correndo, mano Para de correr Você vai ficar Você vai emagrecer rápido Pô Aí é complicado Só Jerônimo Tô dançando Tô dançando aqui E se eu quero Se eu quero Também Mano, deixa eu comer lá Eu não fui nesse lugar ainda Não, mano Não Não Se não é, tem que falar que eles irem com a gente lá Não, não Mas vai lá pra lanche Tá aqui em Brasília? É Tem Vamos juntar as moedas Tem máquina Daí Tem mais Tem mais Aham Eu tô com 2x por causa da alg Puta Puta, não dá pra eu comprar, viada Não, por causa do bug que dá É, fica abrindo e fechando Nossa No celular também? Não sei lá Aham Mas é o que é mais fácil Pra pegar Tem não Pegar aqui em entrada e nós Pra comprar gelo, velho Radinha Vamos Qual a possibilidade Qual a possibilidade de ter um radinha aqui dentro? Azul Qual a possibilidade de ter um radinha aqui dentro? Não é do nada Do nada tem um radinha Aham Sim Tô com o da cima aí Mais louco Vou entrar por cima aqui pra pegar a bela Ah Ué, tá lojinha bem ali ó Tem lojinha ali Vou comprar uma, 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 uma erva da boa aqui também Tô com 5 gelo agora Pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega aqui Cê quer? Tô, rapaz Tô de raiva, eu não vou te dar marcado nenhum não, rapaz Cê quer gelo? Cê quer gelo? Cê quer gelo, meu? Pega aqui Pega aqui, ó Pega aqui Tô sobrando gel Tem cara em cima do morro, cara em cima do morro Capa, acertou, já foi Já foi Já foi, aqui ó, meu, eu lutei aqui ó O pai, o pai, o pai ele é, ele é imprestativo, ele não serve pra nada Pega o gelo aqui comigo Tô com 11, cara O Durek joga na cara dele O gelo Nossa, tanto gelo, que tinha aqui um lute Não O Durek tem, Durek tem uma barra e tinha um lute aqui ó Com bala, bastante bala Vou pegar Sabe quanto gelo que eu tô? Sabe quantos gelos que eu tô? Tô com 19 gelos Tem que entrar, vou dropar, vou dropar Aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco Tô com oito gelo, pessoal Nossa, agora tô com mais gelo ainda 25 gelo, 25 gelo, 25 gelo Ah, não tem mais gelo Tem que entrar mais nois aqui ó Aqui, Neal Neal Aqui, gelo, sou Eu ainda quero comprar esse gelo Vem aqui, desse ponto 20 gelinho 20 gelinho, ó Alguém quer mais gelo? Poxa, tem mais gelo Tem mais gelo Tem mais gelo Frente? Bora, bora Óbito Pega a costa deles Pega a costa deles Desceu do morro Eu adoro que estão aqui, não tem um chadão aqui Onde ele tá? Onde ele sai? Onde ele sai? Pra gente ter mata Vamos, Darax Olha ele ali ó Vim Marquei Onde sai? Onde sai? Onde sai? Onde ele sai? Onde ele sai? Onde ele sai? Afea Onde ele sai? Onde ele sai? Onde ele sai? Pega a costa de ter